Você ligou o televisor, tá tranquilo, daqui a pouco vem enchendo igual aqui, presta atenção, vai subindo aí, subscrevendo aí os tipos de defeitos, você acha que isso aqui é tela ou placa principal? Acho que tá mais pra placa principal, né, o E-TELA, quando liga faz isso, essa fitz antiga, o modelo é 6252PFE do 7404.